Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sul do Brasil? Como podemos ver, na imagem de satélite, a ausência de nuvens sobre boa parte da região. O tempo para as próximas 24 horas é ensolarado em todos os três estradas, até com uma grande amplitude térmica, sem risco para a geada, já que a frente fria já avançou e vai ter entrada de um ar mais frio, que deve deixar as temperaturas mais amenas no decorrer dos próximos dias. Os acumulados para os próximos cinco dias vão ficar somente na faixa centro-sul do Rio Grande do Sul, com volumes na faixa em azul, que devem variar entre 20 a 30 milímetros, o que deve favorecer principalmente a semeadura do trigo sobre toda a região e também os trabalhos em campo, principalmente no Paraná, com o milho segunda safra.